Olá. Nos últimos quatro meses, Cristina e Cláudio apresentaram o 2 às 10 durante a licença de maternidade de Maria Botelho Muniz. Cristina sempre afirmou que seria temporário, contudo, parece que José Eduardo Muniz lhe pôs uma faca na garganta e Cristina deu o dito por não dito. Compreende-se, eu, se tivesse uma faca a botar a minha garganta, também mandaria a Maria Botelho Muniz às ortigas. A Vista TV Mais compilou as declarações que Cristina fez ao longo do tempo. Ora oiçam. A 15 de outubro de 2022 Não sei quanto tempo mais fico na televisão. Não sei mesmo. Dizem que vou voltar às manhãs. Esqueçam. Não vou regressar para as manhãs. E eles, Maria e Cláudio, também não vão sair de lá. Não vão porque eles vivem aquilo da mesma maneira que eu vivi. Afirmou Cristina no Cristina Talks. A 14 de janeiro de 2023, disse Cristina Disse Cristina no Cristina Talks. 9 de fevereiro de 2023, nas gravações de João Sem Deus, a apresentadora afirmou Posso vir a apresentar tudo aquilo que eu tive a ir decidir que será melhor para a estação. Março de 2023 Não vou regressar às manhãs. Agora não está nos meus objetivos. Esse ciclo está concluído. Se voltar, será um programa diferenciador, afirmou Cristina Ferreira à revista TV+. 3 de outubro de 2023, Cristina Ferreira anunciou que ia substituir Maria Botelho Muniz durante a licença de maternidade da apresentadora. Na ausência de Maria, e só durante os meses em que a Maria vai estar fora, sou eu que fico aqui a contratular o Cláudio. 5 de dezembro de 2023 Estou felicíssima, ao lado do Cláudio, nas manhãs. Está-se extraordinário. Acho que ele está mais afinado. Estou perfeitamente. Eu sei o que é um programa de manhã. Eu e o Goxa estivemos também durante dois anos e tal, sem ganhar, quando começamos. As manhãs fazem-se pela companhia, pela persistência, pelo facto de o público saber que estamos lá e nos acompanha. Estou só a substituir a Maria, num programa que é deles. Estou completamente feliz. A televisão são as suas circunstâncias e esta é a circunstância atual, afirmou Cristina Ferreira no programa Dança com as Estrelas. 13 de janeiro de 2024 Toda a gente dizia, tu és boa é nas manhãs. Vai para as manhãs. É nas manhãs que as pessoas te amam. Respondia sempre, não volto, porque não fazia sentido. O caminho que estava a construir e a visualizar não era aquele. Tinha feito o melhor nas manhãs e sabia que não iria fazer o mesmo do que aquilo. E não há nada que me deixe mais desassossegada do que não estar a fazer melhor. Não queria voltar. Sou feliz nas manhãs, mas eu não quero continuar nas manhãs, disse Cristina no Cristina Talks. Depois de ter dito tudo isto, Cristina Ferreira fez o que se esperava. Foi para as manhãs. Muito bom. Foi a faca apontada à garganta. Muito obrigada por assistir. Obrigada por assistir.